Tá tranquilo, tá favorável? Tá tranquilo, tá favorável? Tá tranquilo, tá favorável? Somos filão, vem! Tá tranquilo, tá favorável? Tá tranquilo, tá favorável? Tá tranquilo, tá favorável? O vídeo é pro Zé Carvalho. E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Marana mais uma vez. E eu sou o Guilhermeiro do canal Bate Aqui. Bom, hoje a gente vai assistir mais um vídeo de inscritos, né? Dessa vez do canal Faria, e o nome do vídeo é Volta às aulas Tranquilos e Favorável. Então vamos lá, né? 1, 2, 3. Vamos começar a gravar que a porra do cachorro começa a fazer barulho. Agora a galinha, a galinha, por favor. D Duby by Bate! Eu só fiz isso com a cabeça de 35. Nossa, a galinha fica com o cor em cama. Mano, minha mãe tava vendo meus vídeos, ela disse que falta mais habilidade, falta mais capacidade. Eu não estou capacitado para fazer vídeo. Dar uma resposta para minha mãe. Estou capacitado sim, dude. Por que o motoqueiro não gostou? Porque ele não estava capacitado. Nossa, os cachorros, meu Deus, velho! meu deus é bicha então eu vim aqui pra falar de um assunto muito polêmico nessa fase do ano volta às aulas velho o cabo hoje de volta às aulas é o primeiro dia porque o primeiro dia que ele tinha que você se arruma você levanta o menino pipão é só hoje eu vou para a escola eu vou chegar arrasando no primeiro dia mas é que o menino hoje não me japonês vai igual o brad pitt e os outros dias tu vai igual o mendigo mesmo eu vou chegar 20 comigo não era assim a pasta a puberidade que você começa a pensar essa coisa as meninas falaram não sei que cara esse cara mudou para crescer os 50 centímetros na rola do ele vou pegar antes do da puberdade você não pensa isso que você quer o primeiro dia o primeiro dia tem que ser o dia pico tem que ter todos os materiais escolares ter régua tem que ter giz e cera tem que levar o chamequinho porque se tu não levar o chamequinho vai ter considerado moleque pobre da sala doido o massa no primeiro dia eu nem lembro mais dele é porque não é fundamental né arame figurinha os personagens mas se não fosse os personagens os moleques não te respeitavam não mano você tá só caderno até hoje eu sou de barco esses moleques que tinha lapiseiro eles estão filho da puta quando a professora passava no dever os moleques falavam assim é para fazer a lápis é para fazer a lápis mas eu tenho lapiseira minha mãe ela não preenchia esse vazio que tinha dentro de mim tem o material pica das delas ela ia comprar o material teve uma vez que eu fui comprar o material para minha mãe eu cheguei lá na papelaria de animar é hoje avisa para ludmila que é hoje para os cadernos max tio com figurinha capa dura e com as lapiseiras tiozão giz e cera vai estar completo só que quando chegava lá na papelaria minha mãe ela fazia questão de tentar me convencer que o caderno colorido era o melhor só a capa é colorido ou do doutor você podia ter o caderno que for de ter um caderno da do jiraya que se não tiver aí você não era respeitado porque porque a figurinha ela era tipo assim o ápice da ostentação é a puberdade a quinta coisa aqui que eu preparei no roteiro e sim essa porra aqui tem um roteiro pode ser uma bosta uma bosta uma bosta mas tem roteiro o primeiro dia é foda porque tem o que a apresentação pessoal entra na sala tudo bem bom galera vamos apresentar aí pergunta nome sua idade de onde você é o seu funk favorito agora vou pedir apresentação qual o seu nome não é boiú que o que você fez assim nas suas férias como é que você é qual o seu histórico e tudo mais o foda-se quebrado é isso tá ligado duas passagens foi nada completo assim não assim pessoal mal entendido tá ligado você quer fazer o que de faculdade? ah eu quero fazer youtube tá ligado? não faculdade mesmo é youtube também tipo assim curso superior coisa que dá dinheiro mas é profissão mesmo youtube não se nada der certo velho a gente pode correr pro skate, farmácia, planela, essas opções desse mundão aí tá solto fechou? a melhor coisa é você ser inovado é bom ou é ruim? o bom é que você pode começar uma fase na sua filha se for a puta no outro colégio você deu pra todo mundo você pode ser a a Elisa deve também ser todo doutorado pode ser a Sandy nessa época de volta às aulas a propaganda da sua cidade de ti porque é bom tem aquelas mãos de calçado né? daí eles ficam fazendo as propagandas do tênis velho e a mãe mesmo ela sempre comprava a papete do Guga pra mim aquelas papetes que tu coloca o pé assim fica cavando no chão eu ia pra escola eu usei muita dessa papete do Guga daí eles colocam os tênis na pica das galáxias como se usasse um tênis desse eu ia passar direto ai o primeiro dia né? você tá naquela marotidão e tem as minas, as minas, todos, você tá ligado? as minas as minas, as minas, as minas elas ficam fazendo casais na mente o Joãozinho pé de barco combina com Maria Antonieta cabeludo e as minas também faz o que do? elas criam a treta não gostei dessa puta, ela anda como puta, ela beija como puta aí é a treta até o final do homem, do homem preto e branco, hein? ela vai tentar essa treta até o penúltimo dia porque no último elas vão voltar a ser amiga pra tirar a selfie amizade de um ano, fechadão, na pancada tirolesa doido, doido, agora vamos falar da coisa mais zoada mano, quando tu chega na escola, primeiro dia você vê aquela menina de giraia, que é pra caralho mano, tem aquela menina feia, tá ligado? que era feia, que era feia, que era feia, que era feia que era feia, que era feia, que era feia confusão com a Xuxa Ana Maria Braga, do Vera Verão bate tudo e bota um travé Vera Verão era um travé último dia de aula do ano passado essa amiga, eu não sei o que que ela faz ela volta exuberante ela volta Megan Fox mané essa mina volta gostosa para caralho paniquete, é o dia do arrependimento e aí Deus, será como é que tá a garimbalda hein filho? deve tá uma macabada a lixa deve tá mal feia mesmo a lixa é muito feia parceiro falaram que ela tá gravida eu tenho um dom velho, essa é uma aberração o filho dela, se um amigo meu fica com ela mano eu acho que vou dizendo do amigo nunca fiquei com ela não, ele tá vacilando né tá achando que eu achei minha língua no lixo? tá achando que eu achei meu pau no lixo? dois seus insetos desses colégios o que moço? deixa eu tirar uma foto né caralho doido, a bicha tá gata caralho doido tô linda, vou postar Deus existe o zão muito velho, gostou? bora bater aí 70 likes, comenta aí embaixo o que que você achou do vídeo velho se você achou uma parte engraçada comenta essa parte mostra pros seus amigos já que você tá voltando de férias né se inscreva no canal aqui onde estiver aparecendo aqui embaixo se você estiver pelo celular me siga nas redes sociais vou mandar um beijo agora aqui pro pessoal que compartilhou o post do último vídeo um beijo aí pra Rayane pra Thalita pra Kimberly e um salve aí pro Alan pro Valdeir pro William então se você quer receber um salve você vai lá no meu facebook você vai compartilhar o post valeu e é nóis aqui na descrição velho vai ter 3 canais pica das galáquias o Márcio Batista do canal Aterrorizando o Adlantz do canal Adlantz o Leonardo do canal Hollywood e vai tá na descrição o canal de todo mundo é nóis fechadão amo vocês tá tranquilo tá favorado bom é começando você tem talento pro vlog beleza só que eu vou falar direto na no pau corte corta direito meu amigo internal corte que você mesmo estava se cortando as suas palavras de corte sem ter outra pessoa pra te cortar no meio do corte sua palavra de corte cara tinha muita palavra que você cortou ali velho tá melhor dá pra melhorar dá pra melhorar bom o roteiro ficou muito bom é treino beleza é treino é treino o Moreno tá treinando ainda as vezes vocês podem perceber que saem uns vídeos ruins aí foi feio edição tá mas tá aprendendo começou sempre tem duas semanas que começou a usar o som de leve é então tá aprendendo beleza isso é treino pra caramba até no meu canal as vezes dá uns erros lá de edição e eu tenho que reeditar tudo de novo então mano é sempre bom você revisar o vídeo ver se tá bom reeditar pesquisar tem o youtube aí que tem vários vídeos ensinando como você corta e ensina mas eu vou te dar uma dica se for no Sony Vegas que eu tenho quase certeza que é que eu vi ali que eu tenho experiência você expande toda a faixa de áudio e olha o pico de áudio onde você tá falando e quando não tiver você já corta sacou vai sair direitinho mano é só você apertar S e mesmo assim quando você cortar você volta 5 segundos e vê a transição pra ver de uma palavra pra outra exatamente e tem que tomar cuidado tem outra ferramenta também no Sony Vegas que junta os vídeos direitinho sem ficar aquela parada preta então vai pesquisar que fica da hora mas você tem talento o roteiro ficou muito bom beleza? bom galerinha se você curtiu esse vídeo dá um like aí embaixo se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos porque graças a vocês que o meu exército tá ficando grande bom se você quiser que a gente veja qualquer vídeo seu comenta aqui embaixo ou então vai lá no nosso twitter arroba react brasil ou então arroba guilherme yms se você já não sabe eu tô criando um canal junto com meu primo e mais alguns amigos que vão aparecer inclusive esse panaca aqui o nome do canal é Os Primos Irmanos o link vai estar aí embaixo na descrição então vai lá os vídeos já começaram a sair porque tudo que a gente quiser publicar que não for relacionado ao react vai estar nesse canal beleza? o link tá aí se inscreve assiste os seus vídeos porque vai ser muito legal bom galerinha essa foi a nossa reação a volta às aulas tranquilas e favorável do canal Faria espero que vocês tenham gostado thank you e até o próximo vídeo tapa no microfone